O que é o José Miguel? Bom, meu nome é José Miguel, mas aqui no béisbol, a pessoa me conhece um pouquinho mais por Miguelito, que é o apelido, né? O senhor é cubano? Já faz um tempinho que estou por aqui no béisbol e todo mundo me chama por esse nome. O senhor é rei de Cuba? Eu sou cubano, nascido em Cuba. Que lugar de Cuba? Havana. Havana. Há quanto tempo já está no Brasil? Já faz 20 anos que estou aqui no Brasil. 20 anos? 20 anos. Só que eu não aprendi a falar português direito ainda. Falta de tempo o béisbol não deixa? O béisbol consome todo o meu tempo, rapaz. E fica pouco tempo para aprender português. Precisamos ver isso com o presidente, né? Diz um pouco da sua experiência profissional no béisbol. O béisbol em Cuba é como o futebol aqui para vocês, né? O béisbol com 4 ou 5 anos é a brincadeira mais gostosa que tem para nós é o béisbol. É a referência maior que a gente tem na televisão, no jornal. E eu joguei béisbol nas categorias pequenas, até juvenil. E não era ruim, não. Me defendia bem. Só que aí, quando chegava aos 18 anos, eu fui para o tiro de guerra, que é obrigatório, né? E o tiro de guerra fiquei dois anos. Joguei também no tiro de guerra, porque lá em Cuba existe campeonato na parte militar também. Terminé o tiro de guerra, fui para a faculdade. Entrei na faculdade e... Não sei, ano de faculdade, também joguei um pouco. Depois me formei e, segundo ano de formado, começou o intercâmbio com a Confederação Brasileira. E eu entrei no segundo grupo que veio a prestar colaboração técnica aqui no Brasil. E hoje o senhor faz parte do projeto Tigrinho? Já há quanto tempo? Esse projeto o Roberto tinha comentado comigo e tinha umas ideias muito boas para desenvolver o béisbol aqui na cidade. E eu topei com ele e estou dando o melhor de mim aqui para revelar alguns talentos. Hoje estamos recebendo a visita de um time profissional. Quem sabe se algum jogador nosso, de São Bernardo, amanhã está representando o Brasil lá fora. Qual é o time que está visitando hoje aqui, por favor? O time que está visitando é Tampa Bay Reis. Um time de os 32 times que tem na Liga Profissional Americana de primeiro nível. Eles são um deles. Tampa Bay. Estão fazendo testes para descobrir talento? Como é que é isso? Eles estão fazendo diferentes exercícios de fundamento, alguns testes. Já fizeram testes de corrida e estão mais bem observando os jogadores nossos, né? E estão pensando para mim onde devemos trabalhar, mais em que aspecto da técnica, do fundamento da gente poder trabalhar. E como é que foi essa transição de jogador para técnico? Quanto tempo de técnico já? Já fizeram 30 anos que estou de técnico, né? Já estou com 50 anos já. Não, 30 anos não, um pouquinho menos. Eu me formei, quando eu me formei na faculdade estava com 30, 20 e poucos anos de técnico já. A transição foi tranquila. Formou e que... É, que lá em Cuba a educação física é diferente de aqui, né? A educação física. E aí dentro da carreira, dois anos de especialização. Então ensina a gente a ser professor. Trabalhar com qualquer idade, desde criança, pequena até adulta. Disputou já alguns títulos? Como é que foi? Ah, lá em Cuba, sim. Em Cuba. Ganhou alguns? Aqui no Brasil fui campeão brasileiro. Em Cuba também. Alguns anos a gente conseguimos formar um time bom. Fomos campeões de Cuba. E aqui no Brasil, na época que trabalhei em Susano, a gente foi campeão brasileiro também. Já conseguimos, já consegui saborear assim o armeo do triunfo, sim. É gostoso. Beleza. Mas o mais gostoso é a gente ter a satisfação de poder trabalhar com criança. O título é bom, mas pelo menos minha filosofia como técnico não é correr atrás do resultado. Eu não coloco o jogo por cima do ser humano. Porque isso aqui é um jogo, entendeu? Então a gente visa mais a parte intuitiva e a parte educativa. Se vieram um título, parabéns. Mas pelo menos minha filosofia é assim. Ensinar o atleta quantas coisas interessantes tem dentro do esporte e fora do esporte também. Saber se comportar na vida e que seja um cidadão útil na vida. Para ter uma vida social, né? Claro. Muito obrigado. Obrigado, Demos. Agradeço. Demos.